Oi, eu sou o Jordano e eu terminei recentemente o terceiro ano de 2020 aqui no Clare de São Bento, terminando a minha jornada desde os dois anos de idade, que eu estudei desde o maternal aqui, praticamente a vida inteira, e eu posso dizer do Clare de São Bento que pensando racionalmente aqui é onde vocês vão dizer a melhor base possível do ensino médio, para qualquer desafio que vai vir na vida, porque aqui vocês vão, parece meio clichê dizer isso, mas aprender realmente valores que vão ser necessários para a vida e além disso, aprender a valorizar o conhecimento, que é isso que eu acho mais importante do que uma escola realmente tem que fazer. Na pandemia o aprendizado foi um pouco mais difícil, isso é fato, mas nós também temos que nos lembrar que o ensino, não é só o colégio que vai realizar também, mas é uma obrigatoriedade quase de nossa e de ir um pouco além também, sempre que necessário, quando tem uma dificuldade até mesmo, quando é necessário ir além para ir atrás de um desafio que talvez seja um pouco mais além dos outros. O que eu posso dizer hoje é que terminando o terceiro ano eu não me sinto realmente preparado, e não só por causa do ensino do Clare de São Bento, por causa da persistência, por causa da vontade de estudar, e também por, como eu falei antes, de ir atrás do conhecimento que às vezes eu sentia que era um pouco necessário. Finalmente, eu gostaria de agradecer aos professores, a coordenação, todas as pessoas envolvidas na minha jornada com o conhecimento aqui no Clare de São Bento, que além de me ensinarem muitas matérias, enfim, também me ensinaram valores, como eu falei anteriormente. É isso, muito obrigado.